ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Doze adolescentes são apreendidos e dois homens presos, suspeitos de cometer crimes contra mulheres e adolescentes. Jovem de 19 anos é assassinado a tiros na Zona Leste, outras duas crianças e um outro homem também são atingidos. Incêndio atinge comunidade em Iranduba, região metropolitana de Manaus. E ainda, jogadores da seleção aproveitaram dia de folga em shopping na capital. Primeiro treino do Brasil é amanhã na Arena da Amazônia. Ingressos acabam bem rápido e torcedores reclamam. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Doze adolescentes foram apreendidos e dois homens presos, suspeitos de cometer crimes contra mulheres e adolescentes. Eles foram detidos durante a operação Grito dos Inocentes. Os adolescentes estavam com o rosto coberto. Só alguns foram apresentados. Os outros dois suspeitos são José Manuel Pereira Queiroz, de 51 anos, e Raimundo Nonato Souza Neto, de 38. No caso de Raimundo, ele foi preso por estuprar uma menor em 2009. Na época, a jovem tinha 14 anos. Todos eles foram detidos depois da operação Grito dos Inocentes, que juntou delegacias especializadas em proteção e crimes contra as mulheres, crianças e adolescentes. Alguns dos menores que foram apreendidos hoje, eles respondem por roubo majorado. Já são considerados de alta periculosidade, mesmo ainda com 17 anos. O objetivo também foi social, conscientizar as pessoas em relação à violência. A população tem sido essencial nesse trabalho, tanto no projeto quanto na operação de hoje, que é por meio deles que nós conseguimos obter as denúncias e conseguimos atingir o nosso objetivo. Entre os crimes cometidos pelos presos, além da violência doméstica e abuso sexual, há também furtos, roubos e até homicídios. E um caso parecido também foi apresentado aqui na delegacia. David de Souza Pantoja, de 36 anos, humano D, é suspeito de praticar ao menos 25 homicídios entre 2011 e 2016. O padrasto dele, Edilson de Souza Pantoja, de 53 anos, também foi preso e autuado por porto de arma. Ele estava escondido em um sítio na BR-174 e foi preso quando estava saindo de carro. Manu D é acusado de integrar uma facção criminosa da capital e foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, depois de uma operação chamada caronte, expressão grega que significa o barqueiro que leva as almas dos mortos para o Deus da morte. Com ele, no momento da prisão, foi encontrada uma pistola e quando nós fomos à tela, quando ele estava escondido, encontramos mais uma espingarda e um rifle calibre .44 estava sendo escondido por seu padrasto também nesse sítio. O Manu D é um dos chefões, ele que recrutava, ele gerenciava e ele matava em nome da família do Norte. Segundo a polícia, Manu D ficou com o comando do crime na Zona Norte, no lugar do traficante João Nilson Lira, Manu Roque, preso em novembro do ano passado na Operação La Muralha. Quem assumiu o local dele lá foi o Manu David e aí começaram as execuções. Só que no decorrer dos anos, isso tudo foi no ano de 2011, com o passar do tempo, ele começou a desvirtuar essas execuções, passando não só a matar traficantes, como seus desafetos pessoais. Os suspeitos foram encaminhados para a cadeia pública da capital. O número de queimadas em vegetação deve aumentar nos próximos meses por causa do calor. Ontem, um incêndio de grande proporção em uma comunidade em Iranduba assustou a população por lá. O incêndio foi por volta das 4 horas da tarde, na comunidade Casa Branca, que fica perto de Iranduba. Só foi controlado 11h30 da noite. A área lá é uma área de igapó, que nessa época de seca tem muita concentração de folhas na sua vegetação rasteira. E essa vegetação de folha é que estava sendo consumida pelo fogo. O incêndio foi causado por causa de uma queimada que os moradores fizeram. A fumaça ainda vai continuar no local. Provavelmente, a característica lá indica um incêndio que foi causado e perdeu ali o seu controle. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até agosto deste ano, o Amazonas já registrou mais de 6 mil focos de queimadas. 17% a mais em relação ao ano passado, nesse mesmo período. E isso preocupa, porque o número de incêndios de vegetação, como esse da comunidade Casa Branca, aqui em Iranduba, podem acontecer por causa do calor. Está acontecendo muita ocorrência. Normalmente, a gente chega a um caso de 10 ou até 12 ocorrências por dia. Mas quem vive próximo de locais com riscos, é preciso saber o que fazer e tomar cuidado. Eu faço o negócio da minha queimada, mas eu faço aquele montinho, para aqui e para lá. Não vou queimar tudo de uma vez, porque isso aí a gente sabe que é arriscado invadir na mata. Dos 62 municípios do Amazonas, 46 apresentam ocorrências de queimadas. Labria e Apuí são as cidades que mais tiveram ocorrências nas últimas semanas. E na tarde de hoje, aqui na capital, um ônibus da linha 446 pegou fogo na Avenida das Torres, próximo ao conjunto Boas Novas, na Zona Norte. Segundo o motorista, a causa foi um rompimento na mangueira do motor, que provocou um superaquecimento. O corpo de bombeiros foi acionado e conteve rapidamente as chamas. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado na via. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E hoje, pela manhã, um carro capotou na Avenida Torquato, Tapajós. Duas pessoas ficaram feridas. Também por causa do acidente, o trânsito ficou complicado. Foi por volta das 11 horas da manhã. O motorista deste carro perdeu o controle, capotou e veio parar aqui, no meio fio. Este outro veículo também se envolveu no acidente, mas o condutor não quis falar. Segundo o condutor do Gol, que é o outro veículo envolvido, os dois vinham no sentido do centro para o bairro. Quando, de acordo com a informação dele, o Celta, que capotou, cortou a frente dele, ele deu um leve toque e o Celta perdeu o controle, veio a capotar e parando aqui no canteiro central. Duas pessoas estavam dentro do carro que capotou. Claudineia Alves, de 44 anos, era a passageira. Ela foi atendida pelo SAMU. Populares ajudaram a carregar a maca. O condutor do veículo também foi levado para o hospital pelo SAMU. Segundo testemunhas, ele estava consciente e com alguns ferimentos. O trânsito ficou congestionado porque os motoristas curiosos diminuíam a velocidade para ver o acidente. Agentes do Manaus Trans estiveram no local e auxiliaram o fluxo de veículos. Quem sai em busca de emprego hoje tem gastado mais do que pode, né? Mas olha, a expectativa do trabalhador melhorou um pouco. E novas vagas podem ser abertas nesse segundo semestre, principalmente no comércio. Currículo na mão, muitas dúvidas. Na verdade, a gente não tem muito conhecimento. E uma preocupação com os gastos. Gastei muito. E ainda mais quando a gente é universitário, por exemplo, começando, a gente tem que dividir esse dinheiro. Quem sai em busca de emprego gasta mesmo o que não tem. A condução, aí geralmente se você for sair pela parte da manhã vai tomar café, vai almoçar. Então é o conjunto e querendo ou não você vai gastar. Por dia, com passagem de ônibus, seis reais no mínimo. Para imprimir o currículo e fazer as cópias, mais uns, dois, três reais. E ainda tem uns lanches. Almoço, de repente. É, não é fácil. Esse consultor de RH diz que a saída para economizar é a pesquisa. Tentar se candidatar às vagas pela internet é o caminho mais fácil e barato, segundo ele. Uma coisa essencial é você estar conectado. Porque como as oportunidades são bem escassas, hoje um passo atrás é você estar sabendo onde é que está tendo oportunidade, onde tem vagas de emprego dentro das qualificações que você quer. Mas e se for preciso sair de casa? A opção é escolher as empresas com maiores chances de contratação. E não perder tempo e dinheiro. Para imprimir os currículos, melhor reunir os amigos e tentar um desconto. O lanche, levar de casa. Só que há pelo menos três meses, quem não abre mão do almoço tem buscado comida popular. Aqui custa só um real o prato. É uma economia muito grande, né? Porque é apenas um real, uma comida ótima. O atendimento é super legal também. Pelo menos a expectativa tem melhorado. Com as mudanças na política, a esperança de quem está desempregado aumentou um pouco. A esperança é que nós tenhamos um aquecimento agora no segundo semestre, tanto com a aproximação do dia das crianças, como com a aproximação do final do ano. Tanto a indústria quanto o comércio podem voltar a contratar. Só nessa loja devem ser 500 vagas. A gente espera, sempre acredita que vai ter um momento bom e a gente se antecipa, contrata, né? Este cientista político diz que ainda é cedo para falar de grandes mudanças. Mas o que pode acontecer é aumentar o número de postos de trabalho e não os salários. Um governo novo certamente gera esse tipo de expectativa por parte da economia, né? Mas isso é para médio e longo prazo, evidentemente, para a gente sentir se isso realmente vai se transformar em dados concretos. Para o trabalhador, o novo cenário político do país pode trazer um novo ânimo se a crise melhorar e a busca por emprego deixar de ser tão longa. Vamos torcer para melhorar, né? Em instantes, jovem é assassinado a tiros na Zona Leste. Duas crianças e um homem de 22 anos também são atingidos. E ainda, a expectativa do manauense para o jogo da Seleção Brasileira na próxima terça-feira. Os ingressos para o treino aberto acabam rápido e torcedores reclamam. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto